Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem caneca com gel, agora para tomar aquela cervejinha, aquele chope gostoso no verão, caneca por apenas 10 reais, só 10 reais, é incrível. E aqui tem muito mais, na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10 você compra muito mais economizando. Na Legítima Super 10 tem este espremedor de frutas 2 em 1, é espremedor de frutas e jarra por apenas 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais. E na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem quadros, uma infinita variedade de quadros. Você escolhe o quadro mais lindo que você quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais, porque na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais.